É galera, nós soltamos os cachorros de novo Vocês acompanham o tropelo aí galera Quem não é inscrito no canal Já se inscreve, nós estamos caçando aqui em Uberaba Os cachorros já estão dando trilha Uberaba, está se sentindo tudo bem? É o que está indo, é o que está indo? É o que está indo? É o que está indo? O que é isso? 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 É, moçada. A quadra? Nossa, fãs juntos! Está com a chãs! Está com a chãs! Está com a chãs! Está com a chãs! Olha a moçada, vamos ver se ela escuta uma tocada agora Oh menino Trem mais bom Vai longe já hein, ó Quase 10 metros já Calma, calma, calma Deixa eu correr Já que estou laminhado aqui agora mesmo É É Oi Aí Então já desci Mataram Morreu Matou o ódio Bora Olha que trem mais bonito do mundo, gente O que está, você está vendo bonito aí? É 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 O topumado Tchau, tchau. 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 Não tem ninguém lá? Por lá? Aí vai ser brabo, hein? Tchau. Tchau. Que boa. Tomei uma pregada aqui também. Tchau. 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 Fábim, você não foi na coação não, Fábim? Tô no pé do morro aqui, o Leozinho tá indo. Tá uma bimboca aqui, nego. Tchau. 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 paredão pegou faz tempo que ta pego macho faz tempo pegou sai tirou go chá Olha o espeto aí, Léozinho. Alguém foi na coação? Léozinho, o Fabinho falou que o Léo foi. Já tá assando, já, tá gritando que nem um leitãozinho. Na quadra de cana que nós deu a cabeceira ali, ó, ficou uma porca com os marrotes lá. Chegou perto de mim, roncando lá e parou. Nós levamos cachorro lá. Morreu. Parabéns, Léozinho. Cachaca, Léozinho. Vocês vão falar a verdade? Contiga aqui, amor. Olha aí, nossa, que é uma fêmea. Vem cá, está carregada. O barro dela aí, vê aí. É, moçada, aqui é o mais um. Acho que é o quarto já hoje. Ali na quadra de cana. Um porco marroto lá, parado. Vamos trazer a cadelada da água para nós apanhar isso novo. Vem só mais um aqui, nós dá uma conta, hein? É, moçada. Acompanha aí, moçada. Segunda parte da caçada. Quem não assistiu a primeira, volta lá, assiste. Quem não é inscrito no canal, já se inscreve. Viu que tocada? Agora que nós apanharmos aqui, vamos ver se os porcos estão parados ali. Porque estava parado ali, não tinha um problema. Não está aí, Léo, vem. Fortivo. Vai um lá, que aqui é muito paredão. E eu com a minha perna do jeito que eu estou, não tenho confiança de ir, não. Falou que já foi, não já? Eu acho que é para ir um lá, né? Eu perguntei se já tinha chegado alguém, mas falou que já. Não, foi, não. Vou dar uma corda para nós levar uma corda lá. Vamos levar uma corda aí, porque está sem corda aí. Isso aí, Marcelo. Acompanha aí, maçada, rapaz. Já foi quatro porcos, um cachaça, uma rota que eu matei, uma porca. E pelo jeito é uma porca lá em cima. Acho que por baixo, hein? Acompanha aí, maçada, rapaz. 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 Acompanha aí, maçada, maçada, rapaz. A CIDADE NO BRASIL 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 O que que tirou, foi feio lá? Positivo, mas pensa num cachaço feio Feio, feio mesmo Ô, e o pavão tá no meio da cama pra frente aqui, viu? Cara, tá com água bombando aqui Tem que vir mais gente Aonde é que cê tá, cabrinho? Dá uma acessador fina aí É, moçada Tem mais tocada pra frente, pode É, moçada Vamos ficar quieta aqui Quem sabe não vem mais porco pra nós aqui Beleza, galera? Tamo que vamo É, moçada O pau tá caindo a fogo Já tá escurecendo Quem não é inscrito no canal aí Já se inscreve aí, galera Ai, tô com dor de cabeça Olha, até essa altura do campeonato ainda matamos o cachaço Com esse aí é cinco, galera É cinco Matou um cachaço cedo Matou a porca, o marrote Matou outro cachaça coada ali E agora eu matei esse cachaço aí Vamos posicionar aqui e ficar quieto Que quem sabe se essa outra corrida aí nós não mata Eu nem vou ficar ligando o quadriciclo Pra não fazer barulho Vamos ver se a turma se cercar lá em cima Ele não pula, ele volta pra cá Tão na escuta? Pulou pra cima aí ou não? Falta dorana aqui na frente Tinha que pegar repriso Então, Derbal Mas dentro do mato ou na cana? Tocada daqui, tá na cana Mas tem duas tocadas Tem uma de você e essa daqui É, então tem uma dentro do mato aqui Tila com essa aí Tá cheio de gente Tá cheio de gente Tá cheio de você, né? Se tiver na estúdia, eu acho que o Preger, tá com outro porco aqui em cima Eu vi o luar do morro aqui Pode descer, pode descer Que vai sair na frente de vocês lá no canto, Yuri Pode descer A ruxa que é aqui que vir tá rasgado, não é? Pode, não tem buraco, tem nada Mas não pode ir correndo mesmo, não Pode, a garota tá coada aí na cana, não tá, bote? Positivo, positivo Mas tá longe dela, hein? Quem tá em cima aí? Negativo Ela tá coando o porco morto Largou a tocada pra ir no porco morto? Não, ela largou a tocada e desceu aqui no carreador Aí viu o porco morto ali e tá lá coando Positivo Ô, macho, virou pra onde é que ele tá? Perdeu comunicação com ele, macho Lá pra as canas, lá pra cima, lá Caminhonete, o rapaz chamou ele pra lá E deve ter ido pra caminhonete Garoa, sai daí Vocês tão perto aqui? Tem alguém pra vir ajudar o cachaça no quadriciclo já ou não? Olha o que você tá, macho Que lugar que você tá? No mesmo lugar que você tava aqui conversando com o Gustavo Que vocês arrastaram o porco Ô, Deirbal, tu não escuta? Deirbal, não escuta, Deirbal? Fala, bote Ó, você está Aqui no morro, escutando a primeira tocada que a porca passou em mim Talvez os cachoros estão nela ainda ou não? Tem um toque bruto aqui, ele já tá no matão e cortando pra cana Ai, 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 ai Agora parece que é a cu Eu tô indo lá Se alguém tiver perto por cima, pode ir Eu tô mais ou menos uns 100 metros da coação Se alguém for entrar, só avisa que eu entrei, tá? Vou desligar o rádio A Complacita Se inscreva no canal. 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 É isso aí, moçada. Espero que vocês tenham gostado da caçada. Parece minha cara aqui. Aí, pareceu bom demais. Espero que vocês tenham gostado da caçada aí. Turmada chique. Vamos que vamos. Bolsonaro 2022 ou não? Bolsonaro 2022 ou não? Isso aí, galera.